Vamos tirar foto ali atrás, depois com nós, vamos tirar foto ali, vamos ali tirar foto com nós, todo mundo, no banner, vamos tirar, então para finalizar, para nós sair fora, obrigado a todos os quebrados, a todos vocês que estão aqui presentes, a nossa família, todos os organizadores, todos que acreditaram nesse evento, valeu comunidade, valeu família, valeu El 15, tá ligado, valeu comando, valeu todos presentes, Calma aí Vamos tirar foto ali atrás, depois que nós vamos ali no banner, e para finalizar, E aí A minha vida, o teu dançar, te arrepento Família, minha voz, vai me buzir Que a população já existe, não tira Dança meu Deus! Não vai enxergar, sempre chegar e nunca esquecer O seu filho, eu ir até o fim Vai me lançar, a saudade continua A minha vida, o teu dançar, eu ir até o fim A minha vida, o teu dançar, eu ir até o fim Que a minha vida, a minha vida, o teu dançar Ai, gente! Vem lá no céu, o meu dia te acaba O meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Você seguiu essa vida no jeito que A rapaziada tá curtindo a moral, meu irmão Tá curtindo a moral, meu irmão Tá curtindo a moral, meu irmão Quem agora é que vão embora Do rosto rola, rola, rola Cara, só que mais Nói ele agora Te vão embora Do rosto rola, quem que te adora Do rosto rola, quem que te adora Só que mais Rapaziada, tá curtindo a moral Não, pra isso não é bom, mas nem tem que ver Vamos aí, vamos aí, vamos aí E se mexe, é como? E se mexe, é como? Tá pra lá, só me Tá pra lá E se bloque, não é 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 E se mexer por nós E se vencer com nós Composita sem Composita Alô Tatiana, Miguel, um beijo pra vocês Vou falar uma parada Diretor em gata de ferro e mané Se jogou na Maluco numa quarenta É o seu castelo de sabor Cela de perna que tô vivendo Assiste em barba com o dedo E nos abertar O que vai aqui? A cirina Vem que eu vou continuar 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 Vem a parada Essa lá que é biz Um guerreiro e isso é Que não a time tu faz Favelada batu reto Não faça no chão de camada O seu guerreiro e isso é Que não a time tu faz Favelada batu reto Favelada batu reto Mas vai ficar de pop boladão Só que é pra curtir a disciplina Mas, mas, mas vai ficar de pop boladão Só que é pra curtir a disciplina A batidão na bachada é o Santista É a batidão! Quero do voto, perdi mais uma dança e me importo É a bolacha! A batidão na bachada é o Santista Quero do voto, perdi mais uma dança e me importo A batidão na bachada é o Santista Necessito se não fico neutro Só que é pra curtir a disciplina A batidão na bachada é o Santista Da da Marconi, o celular da Marconi de São Paulo Obrigado pela presença aí, rapaziada da Marconi Valeu, tamo junto E aquela assim ó Tá posta a cara, maluco eu quero atirar Se revoltou Se revoltou Tá posta a cara, maluco eu quero atirar Se revoltou Se revoltou Tá pronto para matar Tá pronto para matar Tá pronto para matar Tá pronto para matar